Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês estão no canal Plantinhas da Sá, sejam todos muito bem-vindos! Para quem não é inscrito, bora lá se inscrever! Pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês essa linda rosa do deserto. Filha única aqui em casa, eu falo tanto na flor quanto no vazinho. É a única rosa do deserto que tem aqui em casa. Não temos ela há muito tempo, eu acho que se estourando, se tiver ela há 20 dias, né? Nunca fui muito interessada por rosa do deserto, confesso para vocês. Eu sempre achei linda essas coisas assim, mas sempre quando vou fazer umas comprinhas de plantas assim, não era o que me atraía logo de cara, de verdade. Não vou ficar falando, ah, é porque eu sempre gostei, sempre quis ter. Não, eu não era uma coisa que me... Nossa, eu quero! Não me importava muito, né? Deixa eu filmar ela direitinho para vocês. Enquanto eu vou falando, vocês vão admirando ela. Enfim, não era uma coisa que me atraía muito, assim. Eu achava bonito, mas nem... Nossa! Eu quero, quero, preciso de uma rosa do deserto. Não, não era assim. Mas o meu esposo sempre comentava comigo. Ai, Sabona, você não gosta da rosa do deserto? Não sei o que. Eu acho linda que é isso e aquilo. Já é bonita, mas não nem aquelas coisas, né? Eu ficava assim. E aí eu comecei a participar de um grupo, né? Que tem a Daiane, tem a Cris, tem a Eli. E lá elas cultivam rosas do deserto. Eu não sei se a Daiane cultiva, eu não me lembro muito se eu assisti algum vídeo. Ou até mesmo se ela comentou no grupo. Mas, enfim, que... Ela... Falam muito de rosas do deserto no grupo, né? Porque aí ela vende, né? Ela disse que era lá da Bahia, senão eu comprava dela. Ela vende, aí ela postou no grupo que ela estava com as mudas lindas para vender. Só que ela explicando, que até mesmo fez um vídeo, explicando que não dá para saber ao certo quando é dobrada, dupla. Porque nem isso eu entendo ainda sobre as rosas do deserto. Vou aprender muito. Então, com essa coisa, enfim, com essa coisa dela estar falando sempre de rosas do deserto, rosas daqui, rosas dali, eu acabei me interessando. Mas, que um belo dia a gente foi num garden fazer umas comprinhas de planta. E aí, sabe, tem um setor assim, aonde ficam as plantas que já estão sem flores, que já não estão mais vistosas, sabe? Que estão, tipo, que estão debilitadas, né? Eles deixaram de canto, só que eles colocaram um preço abaixo, né, do mercado. Tipo assim, se você der conta de salvar, comprar, compre leve. É tipo isso, né? E aí, meu esposo falou assim, ah, Nick, olha isso aqui, quem sei o que. E até mesmo antes, eu tinha passado por elas, mas eu não tenho muita atenção. Aí, meu esposo foi e pegou essa aqui, o que você acha? Eu falei, ah, pega, né, que não sei o que. Ah, eu vou comprar, que não sei o que, isso aqui. Gente, pagamos essa muda aqui, R$15,00. Só que estava sem flor nada. Mas, ela tinha, tipo assim, ela tinha esse botãozinho bem assim, ó, miudinho, né? A gente viu que estava formando, só que não imaginava que ela ia sobreviver. Nós achamos que ela ia vingar, né? Achamos que ia melar ela. Porque chegou bem debilitadinha, no substrato bem feinho. Ela estava tombando, já sabe quando recebe muita água, já vai caindo pro lado, já vai caindo fora do vaso. Estava tombando já. Cheguei em casa, perguntei para as meninas como é que fazia o substrato, como é que cuidava. Aí a Cris deu umas, a Elie deu umas dicas bem legais. E aí eu peguei e fiz o que tinha que ser feito, como elas falaram. Coloquei elas aqui e fui cuidando. Fui cuidando, cuidando. E a floração dela, a florzinha dela, gente, não melou. Olha que linda. E aí a gente ficou pensando, mas que cor que será que vai ser ela? Porque ela era muito pequenininha, a florzinha, quando veio. Não tinha nem cor, nem nada. Estava formando. Podia cair, aquela ali que não ia vingar. E aí, que cor que será que vai ser? Falei, ah, será que vai ser vermelha? Ah, será que não vai ser? E aí quando ela começou a ganhar a cor dela, ela falou, ah, eu acho que vai ser toda vermelha. E, gente, olha que cor linda que ela é. Pronto. Agora eu quero mais rosas do deserto. Eu quero nem saber. Só que aí, elas são carinhas, né? Não é que é carinha. Vale o seu preço. Hoje, pra mim, eu vejo que elas valem o seu preço. Porque olha, lindo. Eu achava muito caras elas. Ah, muito cara pra pouca coisa. Mas, de fato, elas valem porque olha a beleza delas. Elas valem o seu preço, né? Então, eu vou, futuramente, quando sobrar mais uma grana aí, eu vou estar indo lá nos garden e vou estar pegando as mudas dessas assim, as de recuperação. Eu não vou saber qual cor é que eu vou comprar sem floreção. Provavelmente, pode ter uma florzinha ou outra pendurada, sem murcha. Mas, provavelmente, mas é mais certeza que eu vou pegar sem essa minha dedicação. Ah, mas você vai pegar da mesma cor? Vai que você pega da mesma cor? Não tem problema, gente. Porque eu achei muito linda. Eu vou começar a querer colecionar minhas rosas do deserto. Porque olha como que é linda, gente. Linda, linda, linda. Não é difícil de cuidar, não, né? Tá super vistosinha ela. As folhas não estão muito verdinhas, não sei se ela tava sofrendo muito, mas ela tá começando, quando ela chegou aqui em casa, ela tava bem opaca as folhinhas dela. Aí agora tá começando a ganhar um brilhinho, a folha. E a flor tá perfeita, gente. Olha que linda. Eu molhei as minhas plantas agora de manhã, né? Olha que linda, gente. Pronto. Mais uma espécie pra mim colecionar. Rosas do deserto. Eu quero mais, gente. Quero nem saber. Eu quero mais. Ó, você tá vendo que aqui, ó? Aqui tava podre. Então ela tava bem sofridinha, gente. Tá, vamos tentar salvar. Se conseguiu, conseguiu, né? Ó, ela tava podre, assim. Mas eu vou cuidar dela pra ela continuar linda, assim, se desenvolvendo super bem. Eu nem sei se rosa do deserto, gente, tem cheirinho. Eu vou conferir aqui. Gente, não tem cheirinho. Não tem. Realmente, eu quero mais rosas do deserto. Pessoal, gostei muito mesmo. É, pra quem cultiva rosa do deserto, quiser dar umas dicas pra mim, porque eu não... É minha primeira, né? Aí, quando eu chego em casa, minha esposa até falou, né? É minha rosa do deserto, não sei o que. Eu falei, ah, então tá bom, é sua. Mas aí ele pegou e falou pra mim depois. Quando você estava no depósito, sabe? Mas ele falou pra mim, assim, não, é pra você, que isso aqui é pra você cuidar. Porque ele sempre gosta, ele gosta muito dessas coisas, assim, sabe? De caule grossinho, de tronquinho, essas coisas, assim, sabe? Tipo bonsai. Mas eu não era aquelas coisas que me interessavam muito. Mas, me encantou. Olha, a rosa do deserto conquistou o meu coração, gente. Achava sempre linda, mas não uma coisa que pra mim enlouquecer. Mas agora eu quero coleção dessa. Olha aqui isso aqui. Perfeita, né, gente? Perfeita. Vou começar a cultivar mais. Quando eu comprar mais, eu vou mostrar pra vocês, tá? Muito linda, né? Ela tá aqui, ó, na minha prateleirinha, né? Aquela minha prateleirinha de, assim, ela tá aqui, junto com as outras. Esse coleiro aqui, vocês trocaram ele, tá dentro de uma latinha, tá velha, velha, velha. Ó, tá vendo até para você desenvolver. Vou ter que trocar. Olha, você lembra-se aqui que linda que está. Lindas, né? Mas, eu vou colecionar mais dela. Espero que tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Pra você que não é inscrito, como eu falei no começo do vídeo, se inscreve aí. Às vezes você caiu de... Tipo assim, foi pesquisar alguma coisa, do nada apareceu o vídeo dessa doida aqui. Com essa rosa do deserto. Resolveu assistir. Se gostou, se inscreve no canal, tá? Sempre muito bem-vindo ao canal. Gostou do vídeo? Curte. Deixa o comentário. Ajuda muito o canal a crescer, tá? Compartilhe com os amigos. Pra eles verem a beleza dessa rosa do deserto. Quem sabe, desperta, né? Como despertou em mim, desperta em vocês o interesse pelas rosas do deserto. Olha que linda, gente. Então, assim, eu acho que vale a pena você pegar uma rosa do deserto que está debilitada nos carnes. Óbvio que a gente corre o risco, né? De perder. Mas observe se o caulezinho dela está murcho ou se não está, né? Se está muito apodrecida. Se não estiver, eu acho que vale a pena levar pra casa, né? Pra cuidar. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Ela é pequenininha, viu, gente? Ela tem uns 15 centímetros estourando o caulezinho dela junto com a planta, tá? Ela é curtinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixe o seu joinha. Se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos. Fiquem todos com Deus. E beijos. E tchau, tchau da Sá.